Olha, esse caso a gente mostrou ontem aqui no nosso Boa Tarde Piauí. Abrimos com essa reportagem e vamos atualizar você. Stanley Gabriel Ferreira de Souza. Esse é suspeito de atropelar e matar duas mulheres e ferir duas crianças no acidente que aconteceu na BR-316 em Teresina. Ele teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada na tarde de ontem. Ele deve responder pelos crimes de homicídio doloso e lesão corporal dolosa. O repórter Lucas Clisma está acompanhando esse caso. Vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Piauí. Traga aí e atualiza a nossa audiência. Com você. Oi, João. Muito boa tarde para você. A você que está em casa acompanhando aqui o Boa Tarde Piauí. Olha, a gente vem acompanhando de perto essa situação desde a noite de domingo. Um caso que chamou bastante a atenção, tem repercutido bastante em todo o Piauí. O caso do Stanley Gabriel, que é namorado do Pedro Lopes, ele que é conhecido como Louquinho, um influenciador aqui da capital do Piauí, que acabou atropelando e matando essas duas pessoas, ferindo duas crianças. Eu vou trazer também atualizações sobre o estado de saúde das crianças. Mas a informação de hoje, João, temos algumas atualizações sobre esse caso, no que diz respeito à justiça, a responsabilidade que ele está assumindo diante desse fato. Isso aconteceu na noite de domingo. A gente tem imagens que mostram, inclusive, o momento em que essas quatro pessoas são atropeladas. Isso aconteceu na BR-316, próximo à casa de custódia, já na saída ali da capital. E olha, João, a informação atualizada é que o Stanley agora teve a prisão preventiva decretada. E o juiz da central de audiência de custódia determinou essa medida após, principalmente, os autos do processo e o depoimento do Stanley ali à polícia. De acordo com o juiz, não há motivos ali que justifiquem o acidente, né? Ele disse ainda que a gente consegue ver, inclusive, nas imagens das câmeras de segurança, que é uma observação da promotoria de justiça, que o veículo vem seguindo em uma direção reta e, do nada, de repente, muda a direção rumo àquelas pessoas que estavam ali ao meio fio da avenida, quando acaba atropelando essas pessoas. E a gente também tem a informação de que a polícia já confirmou de que aquele homem, que no meio daquela confusão aparece efetuando um disparo, que, inclusive, acabou tirando a vida do mecânico Tiago Henrique Nascimento, ele não pertence ali à segurança dos influenciadores, como naquele primeiro momento se havia apontado. Se trata de um policial militar, que não teve a identidade revelada, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga essa outra situação, que também aconteceu durante o acidente, já informou que ele não tem ligação com os envolvidos nesse atropelamento. Agora, João, a gente também tem a informação sobre o estado de saúde. As duas mulheres acabaram morrendo, que é a Cassandra e também a Marli Oliveira. Uma delas morreu ainda no local do acidente, a outra chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, morreu no hospital. E a gente também tem a atualização que a filha da Cassandra, que é a Maria Sueli, de 11 anos, ela está internada em um hospital aqui de Teresina, respirando por aparelhos. Já a menor, a criança de 2 anos, a Maria Alice, teve ferimentos leves e ela, felizmente, já recebeu alta do hospital, então se recupera em casa. Essas são as atualizações, João, desse caso. A gente continua acompanhando, mais informações a gente traz no Brasil Urgente Logo Mais e também no Bande Cidade. E ao longo da nossa programação, a gente tem acompanhado esse caso de perto, trazendo as atualizações desse caso. Lembrando que o Louquinho, que é o influenciador, ele era o proprietário do veículo. O Stanley, que é o namorado, nenhum dos dois possuía habilitação. O Louquinho também foi chamado para prestar depoimentos sobre esse caso. João, eu volto com você. Muito obrigado, Lucas. Excelente trabalho, excelente apuração. Portanto, aí já há um indiciamento, né? A gente já vê aí com o homicídio doloso, né? A questão do homicídio doloso e da lesão corporal, é que já traz aí as informações do Lucas, né? Então, vai ser importante essa apuração, vai ser importante essa verificação, porque aí sim, aí sim, já se tem aí um indiciamento do motorista, né? Que primeiro, não tem carteira de habilitação, não tem habilidade para dirigir aquele tipo de carro, enfim, é um monte de coisa. Então, o Stanley Gabriel Ferreira de Souza, ele que até então era suspeito, né? Mas agora já foi comprovada o envolvimento dele nesse crime, nesse crime de trânsito.